Pizza proteica? Torta de frango? Aperitivo crocante de frango? Não sei, me conta aqui embaixo qual você acha que é o melhor nome pra essa receita. Meu nome é Rony, sou um dos fundadores aqui do canal e do site do Sr. Tanquinho, e essa receita fica simplesmente divina. Ela é uma base de frango recheada com bastante queijo e tempero, e você com certeza vai adorar essa receita pra ter mais diversidade, mais sabor, mais variedade no seu dia a dia. Nessa que pode ser sim uma ótima fonte de proteína pra suas refeições, almoço, jantar, ou mesmo um lanche incrível. Você corta em quadradinhos e leva pra onde você quiser, também funciona bem de café da manhã. Então no vídeo que você tá vendo agora, eu vou te ensinar a fazer essa receita super eclética e que vai bem em diversos momentos, em diversas situações. Então fica comigo até o final do vídeo, eu vou passando dicas adicionais ao longo dele, e se você gosta de receitas, quer saber mais sobre low carb, jejum, cetogênica, estilo de vida saudável, então já se inscreve no canal aqui no botão vermelho. Tendo dito isso, vamos pra receita. Então pra fazer o nosso nugget saudável, a gente vai precisar do seguinte. Aqui eu tenho cerca de 1kg de peito de frango moído. Você pode pedir no seu açougue pra moer, você pode comprar aquelas embalagens prontas de frango moído, ou então você pode comprar o peito de frango sem pele e utilizar o seu processador pra deixar ele assim. E o que mais que a gente vai precisar? A gente vai precisar de 2 ovos, vamos precisar também de cerca de 40g de queijo parmesão ralado, você pode ralar em casa, é melhor que não seja aquele queijo ralado comprado pronto, melhor que seja o parmesão in natura ralado. Pra essa parte do processo vai ser melhor se for assim, tá bom? Aqui vamos ter 60g de queijo mussarela ralado, também ralei em casa, 60g aqui. Vamos colocar tempero a gosto, no caso eu vou utilizar alho, uma colher de sopa basicamente de alho. Você poderia utilizar outros temperos aqui, salsinha, cebolinha, orégano, enfim, o que você achar que combina, vou fazer uma versão um pouco mais neutra. E aqui vamos utilizar um pouco de sal também. E agora nós vamos misturar bem com a nossa mão, até que esteja homogêneo. Agora que eu já misturei bem, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui uma misturinha, que tem 50g de queijo ralado, tem 15g de farinha de linhaça, ou seja, 3 colheres de sopa, e tem também páprica e cúrcuma a gosto, tá? Aí eu vou fazer uma fina camada dessa misturinha aqui numa forma, que já está untada com azeite, vou espalhar um cerca de metade aqui embaixo. Aí nós vamos cobrir aqui com a nossa mistura, do nosso nuggetão. Vamos espalhar na assadeira inteira. Vai ficar uma camada com mais ou menos um dedo de espessura, tá? Essa assadeira aqui deve ter cerca de 40cm de diâmetro, mais ou menos. E vamos cobrir com o restante da cobertura aqui. Se você achar que foi pouco, você pode utilizar mais queijo pra cobrir, e é o que eu particularmente vou fazer. Vou utilizar um pouquinho mais de queijo pra cobrir aqui. E aí depois a gente vai levar ao forno pré-aquecido a 230 graus Celsius por cerca de 20, 30 minutos. Vamos tirar pra dar uma olhadinha como tá. Se der, vamos virar e deixar por mais 20, 30 minutos. E eu já volto com o resultado. Se você gosta de receitas práticas, saudáveis e gostosas pro seu dia-a-dia, pra te dar mais saúde e emagrecimento, então recomendo muito o nosso livro físico de receitas. 150 receitas low-carb cetogênicas de sucesso. Todas as receitas aqui no nosso livro, ó, contém foto, quantidade de carboidratos, modo de preparo, ingredientes. Você vai encontrar receitas que vão desde o café da manhã, almoço, jantar, sobremesa, molhos, acompanhamentos. Tem também pães, tortas, tem tudo aqui. São receitas desde as mais simples até algumas um pouquinho mais elaboradas. Todas elas você encontra no link aqui da descrição e tá com frete grátis. Então aproveita, garante já seu exemplar, que você vai gostar muito quanto antes você comprar, antes de chegar na sua casa, antes você começa a aproveitar as maravilhosas receitas que temos aqui. Tendo dado esse recado, vamos voltar aqui pra nossa receita aperitivo crocante de frango. Então, essa receita aqui, inicialmente, era pra transformar em um nugget de frango. Porém, o que aconteceu? O frango moído que eu utilizei aqui soltou muita água. Era um frango congelado, então ele foi soltando muita água. E por isso eu não consegui dar o ponto no nugget, o ponto que eu gostaria pra conseguir modelar esse nugget. Se você conseguisse utilizar uma carne de frango moída com menos água, ou seja, se você processar o frango diretamente na sua casa, você vai conseguir esse ponto que eu tô falando. Aí o que você faz? Você simplesmente faz o formato de nugget, passa ele naquela misturinha de queijo ralado com páprica e farinha de linhaça, passa dos dois lados e põe numa assadeira e leva ao forno. Aí, ao invés de você ter um grande nugget ou uma pizza de frango desse jeito, você vai ter os nuggets pequenininhos pra acompanhar a sua refeição ou pra você fazer como um aperitivo. Aqui também dá pra fazer isso. Basta você cortar em tiras ou em cubinhos a nossa receita que ficou grandona. Ela ficou no forno cerca de 40 minutos, tá bom? Até secar bem a água que soltou em volta, secou tudinho. O queijo deu uma bela gratinada. E aí eu simplesmente desliguei o forno e vim gravar a receita pra vocês. E agora eu vou experimentar. Já cortei um quadradinho aqui. Não resisti, já dei umas mordidas antes que tava muito cheirosa. E realmente ficou muito gostosa. Eu fiz aqui um molhinho bem básico pra experimentar, acho que acompanha bem. Tem um pouquinho de ketchup, um pouquinho daquele molho siracha e um pouquinho de mostarda também. Vamos lá experimentar. Ficou simplesmente divino, sensacional, um sabor incrível. Eu recomendo muito que você faça na sua casa, com certeza. Daria pra comer pelo menos metade disso de uma só vez, porque fica muito gostoso. Por outro lado, dá bastante saciedade, porque é uma receita muito rica em proteínas. Então tem esse lado positivo também. Vai te dar saciedade, vai ser até difícil comer demais dessa receita. Por isso que ela acompanha muito bem as refeições. E serve muito bem como um lanche ou um café da manhã. Esse molhinho também ficou muito legal. Se você quiser pra acompanhar, vai muito bem. Mas ele puro também já fica divino. Na descrição eu poderia deixar a quantidade de carboidratos dessa receita. Mas é virtualmente zero. Os ingredientes que vão aqui praticamente não têm carboidratos. Então pode ficar tranquilo com relação a isso. Bem pobre em carboidratos mesmo. Em compensação, eu vou deixar o link pro nosso livro físico, que tá com frete grátis, aqui na descrição. Aqui do lado, um outro vídeo que você vai gostar muito de assistir. E ali no canto da tela, uma foto mini do Gui, pra você se inscrever no nosso canal, se ainda não é inscrito ou inscrita. A gente se vê num próximo vídeo. Um forte abraço.